Oi Pink, Laís de Patisserie aqui. Já tentou fazer uma mousse e não deu muito certo? Ficou sem estrutura pra montar um bolo? Aqui eu vou te ensinar uma maravilhosa, perfeita pra você montar uma fatia como essa que você tá vendo. Quem é Pink Raiz sabe do que eu tô falando. E se você não viu, precisa ver. Agora chega de papo e vamos pra cozinha. Pra fazer essa mousse, a gente vai começar com uma ganache. Que é derreter o chocolate com creme de leite. E tem umas especificações que você precisa ficar ligado. O chocolate que eu tô usando é um chocolate belga de código 823. É um chocolate que você encontra em qualquer loja de confeitaria. E pra essa receita dar certo, precisa ser exatamente com esse chocolate e com creme de leite de 20% de gordura ou 25%. E por quê? É a quantidade perfeita pra que essa mousse fique perfeitamente estabilizada, como você vai ver nesse vídeo. Ai, Laís, mas e se eu quiser fazer com outro chocolate, com outra marca, com outra porcentagem de gordura do creme de leite, se eu não achar nenhum deles, vai dar certo? Vou ser muito sincera e eu vou falar que eu não sei como vai ficar. Porque pra ficar com a estrutura perfeita da mousse que eu tô te ensinando, tem que ser com essa marca e tem que ser com uma boa porcentagem de gordura. Porque senão, pode ser que não dê certo. E eu não vou saber falar se vai dar certo ou não. Você tem que testar. Tudo na confeitaria é teste. Os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. E a gente começa misturando o chocolate derretido com o creme de leite. Só misturar. E ai você vai ver que ele vai ficar com uma textura bem esquisita. Vai parecer que tá talhado, vai parecer que deu errado. Mas calma, você só precisa emulsionar isso direito. Ou com o fuê, ou o liquidificador, ou então o mixer. Porque nada mais é do que a junção de duas gorduras que não se misturam muito bem e precisam ser misturadas com mais rigidez. Então depois que eu faço aí a mistura com o meu fuê, você vai ver que a ganache vai ficar com uma textura muito mais cremosa e muito mais bonita. Depois disso a gente já bate o chantilly, que é assim, o que vai fazer a nossa ganache virar uma mousse. Então bate o chantilly nesse ponto que eu tô mostrando pra você no vídeo. E depois já agrega a nossa ganache. Joga ela lá na batedeira, que vai agregar tudo bonitinho, misturar. E quando ficar tudo homogêneo, você pode passar direto pra um saco de confeitar. Ou pra um recipiente, se você ainda não tiver o saco. Eu já coloquei no meu saco de confeitar. E fechei ele com uma abraçadeira. Se você quiser, pode ser com durex, com arame, um fecho prático. Qualquer coisa que dê pra vedar o seu recheio a ponto de você virar ele de cabeça pra baixo e ele não cair. Depois eu deixo descansando na geladeira por mais ou menos aí uns 40 minutos, 1 hora. Que vai ser suficiente pra nossa mousse ficar mais firme. Quando ela vai pra geladeira, o chocolate com a mousse fica, gente, maravilhosa pra poder rechear um bolo bem estruturado. Eu corto a minha massa no meio com uma faca de serra, marcando bem o meinho na lateral. E depois eu vou começar a entrar com a faca aos pouquinhos, sempre girando o bolo. Dessa maneira eu consigo cortar ele bem retinho. Depois disso, eu faço uma caldinha bem rapidinha de água com leite condensado. Medida de 1 pra 1. A mesma medida de água e de leite condensado. Misturou tudo, coloca em uma bisnaguinha pra você regar e umedecer essa massa. Com a nossa mousse descansada na geladeira e bem estável, a gente já pode começar a rechear. Eu tô colocando aqui, gente, praticamente o recheio inteiro. A quantidade toda. Porque eu gosto de um bolo bem recheado. Eu gosto de um bolo bem chocolatudo. Eu não gosto de miséria não, gente. Eu gosto de bolo bem recheado. Se você não gosta, você tá falando que é a pessoa errada. Terminei de depositar o recheio. Vou colocar a outra camada de massa. Não esquecendo de umedecer ela também. E por último, eu venho com um pedaço de acetato pra cobrir, né? Abraçar o nosso bolhinho pra ele ficar bem grudadinho. E ele não ficar com o recheio pulando pra fora, né? Com esse acetato, a gente vai conseguir colocar ele bem retinho. Com a camada de massa, recheio e massa sempre um embaixo da outra. O bolo fica descansando por mais ou menos 2 horas na geladeira. E depois a gente já pode cortar. Antes de cortar, eu só vou realmente ajeitar aqui a lateral pra deixar a textura da nossa mousse do recheio um pouquinho mais lisa e ficar com a fatia ainda mais bonita. Depois dessa parte, a gente pega um cortador, né? Eu tô aqui com um cortador de inox que eu comprei, sei lá, no Mercado Livre. Não sei. Foi na internet que eu comprei. E aí, gente, eu marco o bolo, né? A parte de cima dele. E depois eu venho com a faca pra realmente cortar. Se eu vou descer com o meu aro, ele pode acabar ficando preso lá embaixo e vai ser uma droga pra tirar. Então eu prefiro só realmente marcar as fatias e depois eu corto com a faca. Cortei com a faca. Eu vou fazer a decoração que é com um brigadeiro. E um bico de confeitar que é realmente aqui opcional. Você pode só cortar o saco de confeitar pra fazer essa decoração. e depois um granulado da sua preferência. Eu tô usando um branquinho que ficou ainda mais bonito, ressaltando o contraste entre a cobertura e o granulado. Já deu pra notar que esse bolo, além de bonito, é molhadinho e tem uma leveza de dar água na boca. E como eu tenho certeza que você vai fazer, me conta a sua opinião com a hashtag Aprendi com a Pink Profit. Não esqueça de deixar o seu like e me seguir nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto